Hoje, 18 de junho, faz aniversário Regina Costa Bezerra e a minha esposa Sandra, que me ajuda aqui no vídeo Parabéns identificou que a Regina Costa Bezerra está aqui, ela é de Maraguape, terra de Chicoanísio terra de Nijarino Regina Costa Bezerra mora em Fortaleza, ela é de Maraguape, mora em Fortaleza é advogada formada pela Unifor, a nossa faculdade, a nossa Unifor Unifor, ensinando e aprendendo Regina Costa Bezerra é advogada especializada em consultoria e mediação Feliz aniversário Regina, votos de muita paz para você, para a família, para os amigos e colegas do escritório